Cheguei aqui no Parque União, a novinha me chamou pra fazer um bacanal Aí eu perguntei pra ela assim, novinha, tu sabe o que é um bacanal? Ela falou assim, mais ou menos, aí eu expliquei pra ela assim, ó Tu não sabe o que é bacanal, ô novinha, vou falar pra tu Bacanal é piroca na boca, é piroca na xota, é piroca no bu, pá Bacanal é piroca na boca, é piroca na xota, é piroca, vai Tu não sabe o que é bacanal, ô novinha, vou falar pra tu Bacanal é piroca na boca, é piroca na xota, é piroca, vai Bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, piroca no cu No baile da Nova Holanda, da Mangueira e do Piu Se ela não quer dar xoxota, é cu da piroca, piroca no cu É cu da piroca, piroca no cu Vai no bacanal de novo, vai, vai, vai Tu não sabe o que é bacanal, ô novinha bom, fala na cu Vai no bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, piroca Bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, piroca no cu Bota a mão no joelhinho, vem mexendo esse buco Vai no bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, piroca Vai no bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, piroca no cu No baile da Nova Holanda, da Mangueira e do Piu Se ela não quer bacanal, novinha, falo pra tu Vai no bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, é piroca no cu É piroca, é piroca na boca, é piroca na chota, piroca no cu Vai, vai, vai Da Nova Holanda Da Mangueira e do Peu